Autorado do município de Dili, lo que feira e a capital Dili, onde comemora 28 de novembro, batinam ratulres em Sia. Governo de Rússia, autorado do município de Dili, serviço muito com o autorado posto administrativo Cristo Rei, lo que feira e a redor escampo prisão becora Dili, onde comemora a loro proclamação de independência Timor-Leste, batalha ratulres em Sia. Feira e a Redorado do município de Dili, lo que atividade feira e a área posto administrativo Cristo Rei, onde anima a comunidade e a comemoração loro proclamação de independência batalha ratulres em Sia. Feira e a Redorado do município de Dili, realiza, onde comemora a loro proclamação de independência batalha ratulres em Sia. Tamba a tu comemora a loro eventos, eventos nacionales, então, e tanto no nocredo, então, tem que ler essa atividade feira, onde a comunidade de Sia. A comunidade de Sia. O que ela participa no Atenecatá, abam, se realiza, deixar da bandeira. A comunidade de Sia. O que ela participa no Atenecatá e a Redorado do município de Dili 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 e oitenta. O que ela participa no Atenecatá e a Redorado do município de Dili 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 e oitenta. a segurança vai eventualmente.